Olá, hoje vamos continuar a nossa aula sobre o filo zigomicota. Vamos terminar a classe zigomicetes, vamos estudar as ordens glomales, entomofitorales e zolfagales. E vamos estudar a segunda classe, tricomicetes, que é um grupo bem menor. Bom, as glomales são um grupo muito grande e um grupo muito importante. Então, nas classificações agora mais modernas, não é mais uma ordem da classe zigomicetes do filo zigomicota. Agora, glomales já é um filo, que se chama glomeromicota. Nós vamos estudar assim, porque nós estamos usando a classificação do Alexopoulos e colaboradores, onde ainda estava como uma ordem aí dentro de zigomicota. Bom, essas glomales formam as endomicorrisas. Então, são MVA, são conhecidas como MVA, micorrisas, vesiculares, arbusculares. Em inglês, a sigla é VAM, vesicular, arbuscular, micorrisas. Estas micorrisas, elas são endomicorrisas encontradas em 70% das plantas de interesse agronômico, gimnosperma, certas briófitas, epteridófitas e até algumas algas. Quando se conhecia só as outras, as ectomicorrisas, se acreditava que eram as coníferas, os pinheiros que tinham micorrisas. Mas depois que se descobriu as endomicorrisas, se sabe que a maioria das plantas tem micorrisas. Elas não alteram a morfologia externa da raiz. Então, neste caso, a gente retira a raiz da planta do solo e não vê nada por fora. Não se vê. Então, para que se enxergue, tem que fazer cortes anatômicos desses pelos da raiz. E aí se vai observar os arbúsculos e as vesículas. Os arbúsculos são ramificações, são estruturas muito ramificadas, onde são feitas as trocas. E as vesículas são como umas bolsinhas, onde tem açúcares ali, uma reserva de alimento para o fungo. Esta relação micorrisica é muito benéfica, tanto para o fungo quanto para a planta. O fungo vai obter carboidratos, porque o fungo não faz fotossíntese, então ele precisa do alimento. Então ele vai obter os carboidratos da planta e também proteção, porque ele cresce entre as células das raízes. Então está protegido. A planta vai ter um benefício muito grande, porque ela vai ter um aumento da absorção de água e nutrientes. Principalmente os micronutrientes, que são escassos no solo. Então a planta tem o seu sistema radicular, mas se ela estiver conectada a esse sistema radicular, um micélio do fungo vai ter uma área muito maior, onde ela pode obter os micronutrientes que são mais raros. Por exemplo, o fósforo, que são mais escassos no solo. Então é muito benéfico para a planta. Também aumenta a absorção de água. Outra característica, outro benefício, é que se acredita, quase certo, que essa mecorrisa, ela daria para a planta uma resistência a certos patógenos de raiz. Porque como a raiz já estaria ocupada pelo micélio do fungo da mecorrisa, não entrariam, é mais difícil que entrem outros fungos, por exemplo, os patógenos de raiz. A classificação deste grupo é baseada no esporo. Por que isso? Porque os arbúsculos e as vesículas, mesmo que se façam esses cortes anatômicos, os arbúsculos e as vesículas não variam muito de uma espécie para outra. Então não é fácil de separar, porque não tem muita diferença entre os arbúsculos e as vesículas, de uma espécie para outra. Já o esporo, o esporo varia de uma espécie para outra. O esporo pode ter parede grossa, parede ornamentada, com mais diferentes ornamentações, tem o poro germinativo, as características, posição, tudo isso ajuda, sim, o esporo ajuda para separar as espécies. Então como é que os pesquisadores que trabalham com essas micorrisas, com esses fungos, como é que eles fazem? Eles coletam amostras do solo, onde eles sabem que ali vai ter as endomicorrisas, e aí eles fazem uma preparação desse solo no laboratório e fazem lâminas para observar no microscópio os esporos. E aí eles identificam as espécies pelos esporos, pelas características dos esporos. Então esse é um grupo muito grande, muito importante, importante economicamente, importante ecologicamente, muito importante e que agora, como eu falei para vocês, já é um filo, clomero micota, já foi feito um filo para esse grupo. Outra ordem que nós vamos estudar agora da classe Psicomicetes é a ordem Entomofitoralis. Esta ordem Entomofitoralis tem aqui patógenos de insetos, é o grupo maior, são patógenos de insetos. Mas também podem ser sapróbios em solo ou esterco, este grupo é maior, mas também tem esse grupo. Também tem parasitas de algas, epiteridófitas, carrapatos, nematodes, então tem outros parasitas também. Tem parasitas facultativos em cães, cavalos e humanos em climas quentes. Como é que eles agem, esses parasitas? Eles matam o hospedeiro porque eles crescem dentro do corpo do hospedeiro. As ifas, o micélio vai tomando conta do corpo do hospedeiro e acaba matando. A reprodução assexual não é por esporangióspos, como a gente viu nos outros, é por conídeos. Os conídeos, neste caso, são um pouco diferenciados. Então os conídeos desse grupo são mais simples. Os conídeos são esporos formados na ponta de ifas especializadas, os conídeófos. Os esporangióspos ficavam dentro do esporange, os conídeos ficam fora, ficam na ponta dessas ifas, os conídeófos. Tem muitas espécies aqui que são homotálicas, que são autoférteis, ou seja, que um mesmo micélio forma as estruturas sexuais e elas são compatíveis, são autoférteis. Em espécies parasitas, em muitas elas são autoférteis, porque é interessante às vezes para o parasita não ter muita variabilidade genética. Como ele já está muito especializado, então ele só tem uma pequena variação ali dada pela meiose, mas ele é autofértil, ele não vai se ligar com um outro, se reproduzir com um outro micélio. É entre o mesmo micélio que já é autofértil. Isso ocorre muito nos parasitas. O gênero entomóptora e a espécie entomóptora musca é parasita de moscas. Então eu vou explicar para vocês como é que é esse parasitismo da entomóptora musca nas moscas domésticas. Então se a gente encontra uma mosca doméstica morta, em torno a uma pequena distância do corpo dela tem um halo branco, a mosca foi morta por este parasita. Então estes parasitas, eles formam conídeos e aí lançam esses conídeos e se o conídeo encontra o corpo de uma mosca, ele se adere ali e germina, forma uma austória, aquela ifa de penetração e penetra no corpo da mosca. Dentro do corpo da mosca o micélio começa a crescer, se alimentando assim dos líquidos, dos sucos celulares. E aí vai se alimentando assim da mosca. Então vai comendo a mosca por dentro. Aí mais ou menos uma semana, a mosca resiste mais ou menos uma semana e morre. Quando a mosca morre, imediatamente o fungo entra em reprodução assexual. Aqui nós temos uma mosca morta e do corpo da mosca saindo essas ifas aqui, que são os conidióforos, na ponta o conídeo. Este conídeo então ele é lançado e precisa encontrar o corpo de uma outra mosca. Aí ele se adere, forma o austório, penetra no corpo da mosca e começa tudo de novo. Mas e se ele não encontrar uma mosca? Não tem nenhuma mosca ali por perto e ele não encontra uma mosca. Aí o que vai acontecer? Ele vai germinar de novo, vai formar outro conidióforo com um conídeo na ponta. Isso vai acontecer duas a três vezes. Então o fungo tem duas a três chances de encontrar o corpo da mosca para poder parasitar. Lá pela terceira vez, aí já se esgota o protoplasma e já não tem mais energia, já não dá mais para germinar outra vez. Mas ele germina de duas a três vezes para ter mais chance de encontrar a mosca doméstica. Tem que ser a mosca doméstica porque ele é parasita específico da mosca doméstica. Então é assim que funciona esse fungo, a entomófotra mosca. Esta outra ordem aqui, os olfagales, também são parasitas. Então esta aqui eu coloquei para vocês, verem que não é só naquela ordem entomofitorale que tem parasitas. Aqui também tem parasitas. Neste caso a reprodução assexual, então é mais sofisticada. Não são aqueles conídeos simplesinhos, é mais sofisticada. E neste grupo, nesta ordem, tem espécies heterotálicas. Ou seja, que esses são parasitas, mas aí as espécies já são heterotálicas. Precisa de dois micélios diferentes para ter reprodução sexual. Quer dizer que elas vão ter mais variabilidade genética. Então parece que esse grupo aqui, muitas espécies ainda não estariam tão adaptadas que ainda tem variabilidade genética aqui, que é importante para essas espécies. Com esta ordem, nós terminamos a classe zigomicetes, que é enorme, que é a maior classe dos zigomicotas. E agora nós vamos ver uma outra classe, a segunda classe, porque esse filo é dividido em duas classes. Esta classe se chama tricomicetes. É um grupo bem menor e eles estão sempre associados com artrópodes vivos. Então classe tricomicetes, associados com artrópodes vivos. Sempre, sempre vão estar associados com artrópodes vivos. Possivelmente, é quase certo, que é simbiose. Não é parasitismo, é simbiose. A maioria vive no trato digestivo dos hospedeiros, no intestino posterior, aderidos à superfície quitinosa interna do intestino por um apressório. Então onde é que eles vivem? Eles vivem lá dentro do intestino posterior dos artrópodes. E eles ficam presos por um apressório na superfície quitinosa que tem por dentro, interna no intestino dos artrópodes. E esse talo, esse micélio, é densamente agregado. Então são muitas, muitas ifas, assim, bem agregado. E dá a impressão de pelos ou tricomas. Daí que vem o nome tricomicetes. Porque tricomas em botânica é pelo. Então o primeiro pesquisador que observou esses organismos dentro lá do artrópode pensou que é um monte de pelos, que eram pelos dentro do artrópode. Então por isso que eles se chamam tricomicetes, porque eles parecem pelos. Se observou que esses tricomicetes aumentariam a adaptabilidade do mosquito hospedeiro em condições de estresse nutricional. Fizeram experimentos com mosquitos que tinham esses tricomicetes. E observaram que as espécies que tinham muitos tricomicetes suportavam melhor o estresse nutricional de outras que não tinham. Então os pesquisadores já começaram a pensar que isso aí não era um parasitismo. Que estava tendo algum, talvez, tendo até algum benefício para o artrópode. E outra coisa importante, muito importante, é que dentro de um mesmo organismo existem várias espécies, crescem várias espécies de tricomicetes. Isso não acontece com os parasitas. Os parasitas, se tem um parasita, ele toma conta e tem aquele só. E neste caso, dentro de um mesmo artrópode, se encontram mais de uma espécie de tricomicetes. Isso já dá também uma dica de que não é parasitismo. Certo? Esses talos, esses micélios, podem ser septados ou não. Então eles formam micélio septado ou micélio senocítico. Pode variar. E como é que é a reprodução assexual? A reprodução assexual é bem variada. Algumas espécies formam células ameboides, que são pequenas amebinhas, como se fossem umas amebas. Outras formam artrósporos, que são aqueles esporos bem simples, que é como se fizesse um picadinho da ifa. Cada pedacinho é um artrósporo. Ou também podem formar esporangiósporos, dentro de esporanges. Tem uma ordem, que é a ordem maior, mais conhecida, produz tricósporos. Os tricósporos são os esporos que têm uns apêndices. Nos esporos têm uns fios. Então isso é nessa ordem arpelares. Então aqui a gente tem ilustrações disso. Então aqui nós temos os que formam as células ameboides, os esporinhos ameboides. Aqui nós temos os que formam os artrósporos, que é como se fossem uns pedacinhos de ifa. Cada pedacinho desse já pode crescer, formar outro micélio. Então células ameboides, artrósporos. E aqui a gente tem um esporângio comprido, aqui com esporos dentro. Seriam esporangiósporos, dentro de um esporângio. Só que é um esporângio aqui muito simples, é como se fosse uma ifa, uma parte da ifa e bem alongada. E aqui na parte de cima nós temos esses que são um pouco mais avançados. São os tricóspos. Então esses podem ser assim enroladinhos. E eles têm uns apêndices, uns fios que saem dele. Esse aqui também, esse aqui só tem um apêndice longo. Só tem um. São os tricóspos. E aqui a gente tem algumas fotos desses tricóspos, que são os mais famosos. Os tricóspos. Bem, mas antes disso vamos falar uma coisa. O artrópode vai sofrer o fenômeno da muda. Então a cada tanto eles sofrem, eles trocam esse exoesqueleto deles, os artrópodes. E quando eles fazem isso, quando eles trocam o exoesqueleto, eles também trocam essa cobertura quitinosa que tem no intestino. Então todos esses tricomicetes que estão presos nessa cobertura quitinosa, todos esses vão morrer. Então como é que o fungo resolve isso? Então o fungo, quando o artrópode começa a produzir o hormônio da muda, isso é um sinal para o fungo. Nesse momento o fungo entra em reprodução assexual e forma esses esporos, dependendo da espécie, os esporos assexuais. Então eles vão ser, claro, perdidos, vão ficar de novo livres no meio, vão morrer o micélio e vão ficar esses esporos aí. E aí vem um outro, uma outra larva aí de inseto, um outro, e se alimenta desses esporos. E aí dentro do corpo o fungo se prende lá no intestino posterior e cresce. Então ele vai morrer, então ele forma esporos para sobreviver outras gerações dentro de outros. Então por isso é que esses tricóspulos aqui são os mais avançados. Porque como eles têm esses apêndices, esses fios, eles se enrolam em resto de alimento. E aí é mais provável que venha uma larvinha de um inseto e se alimente deles. Porque vai comer o alimento e vai levar eles juntos. Então são bem adaptados esses. E como é que esses outros resolvem, já que eles não têm esse tipo de esporos? Eles resolvem fazendo, assim, produzindo uma quantidade muito grande de esporos. Porque muitos vão ser perdidos. Mas alguns vão ser, assim, vão ser exitosos, vão ter êxito e vão conseguir entrar num novo artônomo. Então aqui eles produzem grande quantidade e aqui eles produzem menos, mais um esporo, assim, mais adaptado para poder continuar, então, a espécie. Certo? Bom, aqui nós temos uma tabela com as ordens. Tem quatro ordens dentro dessa classe. A selarialis, a artelalis, a ecrinalis e a nebidialis. Tem quatro ordens. Então, por exemplo, como é que é o talo? É septado ou não? Ou é cenocítico? Então, as duas primeiras têm umas ifas septadas. Estas duas têm ifas cenocíticas, sem septos. Quais são os esporos assexuais? Então, da primeira são os artróspos, aqueles pedacinhos de ifa. Arpelalis, né, que é a mais conhecida, que forma os tricósporos. A esta aqui forma esporangiósporos, que pode ser, tem um ou mais núcleos na célula, isso não importa. O que importa é que são esporangiósporos. E a última, a bebidialis, forma células ameboides ou também podem formar esporangiósporos. Agora, uma questão. Se eles são do filo zigomicota, eles teriam que formar o zigósporo na reprodução sexual, que é o esporo sexual que dá nome para o filo zigomicota, que caracteriza o grupo. Então, e os zigósporos? Bom, o zigósporo foi observado só aqui na ordem Arpelalis. Nas outras ordens, ainda não se observou zigósporo. Então, o que pode estar acontecendo aqui? Tem várias questões. Por exemplo, esta aqui é a ordem mais estudada. Tem poucos, poucos pesquisadores que estudam esse grupo. E a maioria estuda Arpelalis. Então, aqui é mais estudado, já observaram os zigósporos. As outras são menos estudadas. Também o que pode acontecer é que, às vezes, a espécie, o grupo, já está muito bem adaptado e aí a reprodução sexual pode ser muito rara ou até ausente. Às vezes, até nem tem mais reprodução sexual. Já não fazem mais reprodução sexual porque já estão muito bem adaptados. Então, isso pode estar acontecendo aqui e, provavelmente, se tivessem mais pesquisadores estudando, mesmo que a reprodução sexual seja bem rara, aí iam acabar observando os zigósporos. Então, nesse grupo que é mais estudado, já observaram. E, nesta última coluna, é mostrando, assim, mais ou menos com que hospedeiro que cada grupo está. Então, a primeira ordem é mais isópodos e colêmbulas. Arpelaris é mais larvas de insetos aquáticos. Aqui que fizeram também aqueles experimentos com larvas de mosquito. Esses são os mais estudados. Esse outro, centopeias, isópodos, besouros, crustáceos. Aqui, na última, larvas de insetos aquáticos também. E também tem um caso de uns que ficam, não dentro, ficam externamente num crustáceo, numa espécie do gênero Daphne, que é um crustáceo. Então, a gente já viu que este grupo é um grupo muito diferente, certo? Um grupo muito diferente. Mas é muito interessante de vocês conhecerem este grupo, porque muitos de vocês podem ser que vão trabalhar com artrópodes. Então, saber que existem esses fungos associados, que não estão parasitando. Então, é muito importante vocês saberem que existe esse grupo. Então, com isso, nós finalizamos o estudo desse filo zigomicota, que já é um filo bem maior, que tem uma variabilidade grande, certo? Então, na próxima aula, nós já vamos estudar o filo ascomicota, que é o maior filo dos fungos. Então, até a próxima aula. Nós já vamos estudar o chão.